Eu vou pra pista sozinho, eu troco tiro toda hora E tipo de raça sem coleira, de fuzil na bandoleira No bali é nóis que faz a contenção A tropa só anda de naveira, nóis é imã de buceta Por favor não se apaixona Tenta com o popô no chão Senta pros trafica de plantas Tenta com o popô no chão Senta pros trafica de plantas Tenta com o popô no chão Senta pros trafica de plantas Senta pros trafica de plantas DJ Cabeli, manda! Eu tô pistando na bacula canovinha, se amar Você sabe como é que vai Bota o beat viu na banta canovinha, se amar Vai tomando piroquai Toma a piroda, vai tomar a piroda Da sua xoda, toma de grocada Toma a sarrada Toma a sarrada E se faz de quatro, é pra sua hora de pão dentro Quando ela vê bandido, ela logo se posiciona De quatro, ela fica pirofa, ela toma Quando ela vê bandido, ela logo se posiciona De quatro, ela fica pirofa, ela toma Toma, 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 toma Toma, 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 viva Rafaela Toma, 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 toma Viva Rafaela Tchau, tchau, tchau